Alô? Quem fala? É a Flávia. Lembra? Claro. Você pode me acompanhar na festa da Gabriela? Tudo bem. Obrigada, tchau. Alô, Felipe? É a Tamires. Você quer ser meu pai na festa da Gabriela? Muito bem, te vejo a sete. Já é a segunda garota que me liga. Eu vou dar um jeito de dançar com todas elas. Olá, Felipe. Você gostaria de dançar comigo na festa da Gabriela? É a Aninha. Sim, eu te encontro às sete e meia. Obrigada, tchau. Oi, Felipe. Quer ser meu pai na festa da Gabriela? Quem é? É a Daniela. Daniela, você vai ser meu pai. Fique tranquila. Tá, tchau. Oi, Felipe. Aqui é a Camila. Será que você poderia ir comigo na festa da Gabriela? Eu estou sem par. Oito e meia tá bom pra você? Ah, então fica combinado. Até mais. Tchau. Oi, Felipe. Olha, eu estou sem par pra festa da Gabriela. Você pode ser meu pai? Por favor. Quem está falando? É a Larissa. Tá ok, não estresse. Obrigada. Alô? Felipe? Você quer ir na festa da Gabriela comigo? Claro que sim. É, Felipe. Já sacamos a sua intenção. Todas nós não vamos cair na sua esperteza, falsidade e malandragem. Tchau. 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 É uma jogada, amando a tarda, que não aceita o seu andar, tirando onda, cheio de barra, achando que eu não vejo o mal, a mídia chega, eu tô volada, agora quem não quer sou eu. Onde dá bola, senta e chora, porque você já me perdeu. Demônica, caramba, bebendo batalhão, passando arrependido, vai comer na minha mão. Eu sou que era um cara, mas não é bem assim, a cara tava louca, vai correr atrás de mim. Demônica, caramba, bebendo batalhão, passando arrependido, vai comer na minha mão. Eu sou que era um cara, mas não é bem assim, agora a barba acabou, vai correr atrás de mim. Tia, 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 tia. Tia, 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 tia Seu nome pra caramba, temendo batulhão, tá tudo arrepentido, não comer na minha mão Eu sou que era um cara, mas não é bem assim, a boca bateu, oh, oh, oh Seu nome pra caramba, temendo batulhão, tá tudo arrepentido, não comer na minha mão Eu sou que era um cara, mas não é bem assim, a boca bateu, não correr atrás de mim Tira-tira, tira-tira, tira, 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 t Oh, ah, oh, ah Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah